É isso aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manoel, falando diretamente de São José do Rio Preto e o Faísca. Gente boa, tô indo lá na Triumph, tá? Vou trazer novidades pra vocês e atualizações, tá bom? Indo lá pra Triumph, lembrando, recadinhos, dia 10 de fevereiro agora, nós estamos no ano 2024, tá pessoal? Tem que falar porque esse vídeo roda anos e anos, mas dia 10 de fevereiro agora, neste sábado, estarei ali na Royal Enfield, de Ribeirão Preto, beleza? Atualizando o valor das motos, tem novidades também de carnaval, promoções que a gente quer estar declarando aí. Vocês também podem estar fazendo a reserva Super Meteor, somente na concessionária de Ribeirão Preto, já tem essa possibilidade. Faça a sua reserva, você que quer pegar a moto, né? Garantir a tua, porque pessoal, os pedidos lotou, hein? Lotou de pedido. Então se você quiser fazer a sua reserva, fala com a Tainá, deixando o endereço aqui, os dados da Tainá. Pessoal, não esquecem, fala que tá vindo do canal, pessoal, não perca a oportunidade de falar isso, vocês vão ter os seus brindes. E também vocês vão estar fortalecendo a manézinha ali, né? No canal, beleza? Então isso aí é um recadinho muito importante ali do pessoal da Royal, das promoções da semana do carnaval, mês do carnaval, né? Mês de fevereiro, tá bom? E você vai ter também a possibilidade de fazer a reserva da Super Meteor, já abriram já, tá bom? Quer saber mais coisa? Manda aí o WhatsApp pra Tainá, ela tá aí pra te atender, tá bom? Então é isso aí, galera. Bom, o que que acontece? Tô indo lá na Triumph, né? Fazer uma atualização lá dos preços, tem novidades, motos novas, vamos mostrar ali. Hoje eu vou filmar certinho as plaquinhas de preço, viu, pessoal? Da última vez eu comi um, eu cometi um engano, usei o capacete e não me atentei a esse detalhe. Mas hoje não, hoje vai tá certinho, vocês vão ver, beleza? É importante. Outra coisa legal, pessoal, você que quer ter uma moto, por exemplo, da Triumph, que eu tô indo lá agora, ou da Royal, ou da Kawasaki, beleza? Eu vou pôr um link aqui em cima, ó. Esse link é o www.minhamotozero.com.br Você tem a oportunidade de preencher um cadastro ali e receber um contato de um consultor que vai te garantir, vai te mostrar, vai falar com você sobre a aquisição da tua moto zero, que você tanto sonhou, tanto desejou, tá? Nesse formulário, quando você estiver preenchendo, você coloca lá a moto que você gostaria, coloca o preço também, mais ou menos, da moto que você sabe que custa, só pra ter uma referência, porque a hora que a pessoa te ligar, ela já vai vir com informações já preciosas, pra te provar, pra te mostrar que você vai tá fazendo um bom negócio. Eu tô indicando, tá? É uma indicação minha, eu fiz, eu achei interessante, então tô passando pra vocês, é uma empresa do Ancora Consórcios, que tá por trás desse negócio, ela é, inclusive, a Ancora Consórcios, ela é oficial da Kawasaki, não sei se vocês sabem, né? Qualquer Kawasaki, você vai procurar consórcio de moto, é o Ancora que tá por trás, tá bom? E assim, você pode adquirir qualquer moto por Ancora Consórcios, não somente Kawasaki, é por isso que eu tô anunciando aqui, tá? E o legal, é que eles estão com umas estratégias bacanas, que podem flexibilizar, pra você, a tua moto, que pode ajudar você a ter a realização desse sonho. É isso que eu achei bacana, por isso que eu pus aqui no canal, tô indicando, tá? Eu acho que vale a pena você dar uma investigada, tá bom? Beleza? O teu sonho pode tá mais perto do que você pensa. Verdade, pessoal, verdade. Tem gente que acha que eu exagero um pouco das coisas que eu falo, mas, pessoal, eu falo aquilo que eu sinto, entendeu? Eu falo aquilo que eu sinto. Eu tô falando pra ajudar. Aqui a gente só traz informação pra poder apoiar os colegas, né? Eu achei que foi bom pra mim, e talvez seja bom pra você também. Cada pessoa tem um perfil, né? A gente sabe disso. Mas, a estratégia da Ancora, eu acho que vale a pena vocês ouvirem, tá? Eu não sei até quando vai essa forma com que a Ancora tá trabalhando pra garantir que você tenha a sua moto zero. Olha o nome do site, www.minhamotozero.com.br Olha só! Então, vamos lá, pessoal. Aproveita aí, beleza? É isso. Então, ó, estamos indo lá na Triumph, tá? Voltando. Vou esquecer de falar o voltando. Voltando, voltando, voltando! Estamos indo lá na Triumph. Eu vou aparecer lá dentro da Triumph pra gente ver e fazer a nossa tomada, tá bom, pessoal? Então, ó, eu vou passar aqui agora a chamada e a gente vai aparecer lá dentro da Triumph. Segue aí o vídeo, turma! É isso aí, galera. Beleza? Olha nós aqui de novo, hein? Tô aqui dentro da Triumph. Olha que fila de moto bonita, pessoal. Vai passar por todas elas, tá? Nós vamos passar pelas clássicas, né? Com atualização de preço, pelas Tigers, pelas semi-novas. Tem bastante novidade aí pra vocês, tá bom, pessoal? Então, ó, eu vou começar aqui nas clássicas pra mostrar pra vocês os valores, as novidades. Em determinado momento a gente chama o Gabriel, pra ele poder falar com a gente, beleza? E é isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Olha a fila de moto aqui, pessoal. Ó, ó. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Essas aqui são todas motos clássicas, tá? A maioria das clássicas, vamos dizer assim. E tem algumas aqui que ainda não estão disponíveis. Aqui no showroom. Mas das que estão, a gente vai ver agora. Vamos começar aqui, ó, pela Bonneville. Olha só. Uma T100, pessoal. Olha que coisa linda. O que eu mais gosto das Thrive, pessoal, é esse designer, né? E as peças, você vê que é material de primeira, pessoal. Não é à toa que é uma empresa, né? De motos premium. Olha aqui, ó. Vou pegar o preço dessa moto aqui, pra vocês verem. Bem, bem bonitinho, pra todo mundo ver. Para o vídeo aí, ó. Deixa eu arrumar aqui meu gimbal. Esse gimbal só me dá trabalho, pessoal. Olha aí, ó. Beleza? Então, esse aqui é da T100, tá? Você pode estar conversando aqui na Thrive. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo, os dados, pra você conversar com o Gabriel. Você pode conversar com o Miguel. Tá? E aí, você tira todas as suas dúvidas. Muitas vezes, o preço que você tá vendo, ele ainda tem negociação, tá? Tem muita coisa que você pode estar fazendo. Inclusive, se você tem uma moto e quer dar, né? Como entrada, conversa com a turma aí, que eles vão te orientar. Olha aqui. Aquela ali, T100. Essa aqui, é uma Thrive T120 Black. Olha que coisa linda, pessoal. Olha isso aqui. Nossa, show de bola. Vamos ver o preço? Só pra vocês terem uma ideia, tá? É uma referência. Tá aí, ó. Parcela balão. Dá pra dar uma olhada aí? Tão vendo, né? O valor da moto. Mas é como eu sempre digo, não se atente muito a isso. Conversa aqui com a galera. Não esquece de falar que tá vindo do canal, pra eles saberem. Pra vocês terem aí os incentivos, né? Olha essa aqui agora, pessoal. A Speed Twin. 900 cilindradas. É isso, né, Gabrielzinho? O Gabrielzinho tá aqui do meu lado. O Gabrielzinho tá aqui pra me puxar a orelha, se eu errar. Ó, pessoal. Speed Twin. Vamos lá. Ó, tá aqui a moto. Vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu pôr mais perto pra vocês verem as características, né? É importante pro pessoal poder parar o vídeo. Agora vamos lá. Speed Twin, ó. 1.200. O Gabrielzinho organizou tudo, pessoal. Ele deixou tudo do jeitinho pra nós, ó. Vai observando o grafismo da moto, pessoal. Aqui, ó. Preço. Tá bom? Esse aqui é 1.200, ó. Aqui você tem as informações, ó. Para o vídeo aí. E aqui você tem o preço, tá bom? Deixa eu dar uma visualizada na moto, pra vocês verem, ó. Olha que moto linda, pessoal. Speed Twin. 1.200. 24, né, Gabriel? Essa vermelha, ela é 23. 23? Isso. 23, pessoal. Essa aqui é 23 também, Gabriel? Essa é 23. Uma Scrambler, motorização 900. 900, pessoal. Tá bom? Ó. Olha que moto linda, pessoal. Pessoal, essas motos aqui, vou passar pro Gabriel, ele vai falar alguma coisinha, tipo garantia, né? Algumas coisas de... Essa questão do ano. Olha aqui os valores. Se tem algum desconto, ele vai falar daqui um pouquinho. Mas eu tô passando pelas clássicas, ó. O preço cheio é esse aqui que você tá vendo. E esse aqui é as informações. Tá vendo? Ó. E aqui é a Scrambler 1.200, pessoal. Olha que moto bonita. Tem fãs, tem muita gente que é fã dessas Scrambler. Nós estamos nas clássicas, pessoal. Daqui um pouco não vai nas outras, tá bom? Ó. Olha o valorzinho. 73, 490. E aqui tem a parte técnica, né? Pra vocês verem aí. Da Scrambler. Gabriel, você tem alguma coisa pra acrescentar das clássicas que eu não falei? Deixa eu pôr aqui o Gabrielzinho. O Gabrielzinho, eu gosto que ele aparece no filme, pessoal. Aê. Nós estamos com novidade aí nas clássicas. A gente tem dois testes de ride, né? Chegou uma Scrambler motorização 900. Uma Speed Twin motorização 1200. Em breve, o Manezinho vai produzir um conteúdo aí pra vocês, né? Então, você que tá pensando em comprar uma moto com esse visual retrô, com tudo de moderno, né? Acelerador eletrônico, controle de tração, ABS, tá? Modo de pilotagem, tá? Então, aqui é o lugar certo pra você vir. É isso. Falando das clássicas. Falando das clássicas no geral. No geral, pessoal. Tudo que ele falou aí é no geral. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Ó. Passamos pelas clássicas. Agora, vamos nas outras modas. Aqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Ó. Tô aqui. Vamos continuar nossas investigações dentro da Thrive. Olha só. Temos aqui uma Street Triple, né? É uma Naked. Se eu falar alguma coisa errada, você grita aí, Gabrielzinho. Gabrielzinho tá na minha cola aqui, pessoal. Temos essa Street Triple amarela, né? É uma... Ela é uma moto de 765 cilindrada, tá vendo? Uma RS. E olha só a novidade. Contrapondo. Você que quer ter uma Street Triple, né? Nós temos uma outra solução pra você aí. Que quer ter uma moto. Com todas essas características maravilhosas que tem nessa Naked. Só que numa forma... Não vou dizer assim... Um custo-benefício menor. Vamos dizer assim. Mais barato, né? Mais em conta. Um investimento menor. Essa aqui, ó. Outra Street Triple, pessoal. Olha que linda. Aquela é amarela. Essa aqui é cinza. Essa aqui é uma Street Triple. 765... R. Aquela lá é RS. Essa aqui é a R, tá? Nós vamos filmar os preços pra vocês verem as diferenças. Vamos começar pela R. Aqui eu tenho a tabela, né? Técnica. Ficha técnica aí, ó. Da R. Deixa eu enquadrar aqui, ó. Você pode parar o vídeo. Beleza? Tá aí. Ficha técnica. Aqui você tem também o preço. Tá vendo? Lembrando que o preço... Como eu sempre digo, não se atente muito a isso. Conversa com os meninos. Fala que você tá vindo do canal. Beleza? É muito importante. Se você quer ter uma moto dessa, com alguns benefícios, é só falar isso. Agora vamos lá na amarela. Aí a gente vai falar a diferença das duas. O Gabrielzinho vai citar aí pra nós qual que é a diferença dessas duas motos. Ó. Tá aqui. Essa aqui é a RS. Então a ficha técnica. Tá vendo? Da RS. Beleza? E o preço. Tá aqui. Gabrielzinho, o que que você pode falar pra nós da diferença dessas duas motos aí? Bom, basicamente aí você vai ter alguns componentes da motocicleta, né? Ela traz ali o mesmo quadro, né? As mesmas características de farol, a entradinha, de ar, com algumas mudanças. Muda o painel, muda a posição do retrovisor. Então calma aí, o painel que você tá falando da RS. Deixa eu mostrar, pessoal. É esse, ó. Esse é o painel da RS, ó. Tá vendo? Tem um estilo, um retrovisor, ó. Você pode ver que ele tem aqui essa pegada mais esportiva, né? A ponta de guidão, né? A ponta de guidão, tá vendo? O que mais que tem de diferença? Então é o painel, o retrovisor. O painel, o retrovisor. A suspensão, né? Isso, a suspensão traseira, que na versão RS é ONLINS, lá vai ser tradicional, tá? O pneu na RS, ele vem com o pneu Pirelli Diablo Super Corsa, que é um pneu aí pra competição, né? Que a hora que ele aquece, ele vai grudar no chão. Na versão R, ela vai vir com um pneu continental, né? Um pneu super bom também. Não é um pneu voltado pra competição, pra um uso no cotidiano. Ele vai te atender super bem, mas, obviamente, tem uma diferença aí de um para a outra, né? Além dessas mudanças aí de suspensão traseira, pneu, retrovisor na ponta de guidão, vai mudar ali o painel. Motorização da R, ela vem com 120 cavalos, tá? A RS tem 10 cavalos a mais. Ah, tá. Aqui tem mais. 130, então. 130 cavalos, tá? Tá. Terá modificações do punho, terá modificações do equipamento de acionamento da embreagem, da bomba de freio, tá? Que na versão de competição aqui, ele vem com os equipamentos Brembo, lá vem com o equipamento tradicional, se você quiser filmar lá de perto. Vamos filmar, pessoal. Então, vamos recapitular. Esse painel aqui é diferente da EIS, tá? Nós estamos na versão R agora. Essa aqui é a versão R, tá vendo? Isso. Ó, muda um pouquinho o punho lá, muda, tá reduzindo um pouco o custo da moto, né? Tá reduzindo o custo da moto. Perfeito, perfeito. Você vai ter ali uma moto negative, não vai deixar a desejar, tá? Claro, eu tenho certeza que não. Tem muita moto... Olha que moto linda, pessoal. Tem muita moto na categoria com 750 cilindrada, tem motos aí até com mil cilindradas que não entrega 120 cavalos. Então, é importante verificar isso na hora que você for checar aí alguma moto em comparação com ela. Entendi. Então... Mesmo ela ser na versão R, ela entrega aí muita coisa superior em relação à concorrência. Legal. Os retrovisores... Ó, vocês viram a explicação do Gabriel que importante que é? Eu não ia saber falar isso pra vocês, pessoal. Ó, os retrovisores então mudam, né? Não é de punho. Mudou também ali o painel. A suspensão não é a Hollins, é uma suspensão muito boa. Porém, não é pra aquela nível, né? Da RS que tá mais pra competição, né? Essa aqui já é uma suspensão boa. Só que muda um pouquinho o nível, o nivelamento da suspensão. Tá bom, pessoal? Os freios aqui é brembo, tá vendo? Tem, a pinça é brembo, né? Aqui a pinça não, né? A pinça... O manete não. A bomba de freio e manete não, mas a pinça sim. A pinça é brembo. Lá na RS tudo brembo, né? Isso. É isso. Então, pessoal, vocês viram aí que tem algumas pequenas diferenças. Mas é claro, você pode estar ligando aqui, falando com eles, né? E o Gabriel vai estar te atendendo e falando bastante coisa sobre essas duas motos, beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma. Galera, voltei. Olha a 660 agora, nas Tigers. Lembrando, né? Nós temos a cor branca, a cor preta e a cor branca. Não tem vermelho. Esse ano de 2024 é preto e branco, pessoal. Vocês escolhem aí, uma das duas. Ó, então vamos lá. Tiger 660. Vamos aqui. Aqui está a ficha técnica para vocês terem aí para parar o vídeo e dar uma olhadinha, tá bom? Aqui está o valor. Beleza? Essa é a branca. A preta, nós vamos passar por ali porque eu acho que o valor deve ter alguma pequena diferença. Não, é o mesmo valor, viu, pessoal? É a mesma ficha técnica que vocês viram agora para a preta e para a branca, é igual, tá? Então nós temos três motos aqui. A pronta entrega aqui na Thrive. Só procurar os meninos aí. Estou colocando os dados aqui embaixo novamente, tá bom? É muito legal. E nós temos uma Tiger aqui, que é a nossa... Eu deixei para o fim. Essa é uma semi-nova, uma azul. Uma Tiger... Que ano que é, Gabriel? 23, 23. Está com 930 km. 930 km, 23, 23. Está tendo algum incentivo no valor da moto? Qual que é o valor da moto? Ela está sem placa. Essa moto aqui, o valor dela hoje, 51 mil reais. Primeira revisão feita por tempo. Então foi feita aí com seis meses, a primeira revisão. Condição de financiamento nós vamos ter para a moto 0 km. Então, tanto a branca, quanto a preta, vou ter condições lá de taxa 0,49 ou de taxa 0,99. Aí precisa escolher ali o percentual de entrada que o cliente tem para aplicar. Tá bom? Se quiser tirar essa dúvida, pode entrar em contato aqui na concessionária que a gente faz a simulação e apresenta para vocês os valores. Beleza. Está vendo, pessoal? É isso aí, ó. Então, a Tiger 660 está aqui. Linda, linda, linda. Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma. Galera, voltei. Aqui, ó. As Big Tray. Está vendo? Vamos começar aqui, ó. Por essas Tiger aqui, ó. O trio parada dura aqui na frente, ó. Ó. Vocês estão vendo que elas estão equipadas com baú, mas o valor que eu vou passar é sem os baús, né? É sem os baús. Ela só está aí para mostrar. Os acessórios ficam em demonstrações. Isso. Ficam em demonstrações. Olha que imponência que a moto tem, pessoal. Uma moto de 900 cilindrado. Olha que coisa linda. É coisa linda demais. Deixa eu mostrar aqui a parte técnica para vocês verem. E da última vez eu pulei essa parte, né? Não ficou bom, mas agora... Eu faço questão de filmar aqui, ó. Só parar o vídeo aí, ó. Está vendo? Deixa eu enquadrar. Para o vídeo aí, dá para ver, ó. E aí tem o preço também. Está vendo? Aqui, ó. Essas motos aqui. Esse preço aqui que você está vendo de R$ 75 mil. Elas são... Como são motos R$ 23,23. Você vai ter um desconto sobre esse valor, tá? De R$ 5 mil. Beleza? Então, você tira R$ 5 mil aí. É o desconto que você está tendo na moto. Qualquer uma... Temos três unidades na loja, tá? Qualquer dúvida é só procurar os meninos. Beleza? Temos uma Tiger aqui, ó. R$ 900. Preta. Deixa eu mostrar. Está aqui a preta. É uma GT Pro. Essa aqui é uma semi-nova, né? Uma semi-nova. Nós temos a roda de liga leve. GT Pro. E temos uma Tiger. 900 cilindrada. Rally. Ó. Roda raiada, pessoal. Ô, Gabrielzinho. Qual que é o valor que está... Como que está funcionando essas duas motos semi-novas aí? Questão de garantias. Essas coisas. Legal, legal ter feito essa pergunta aí, tá? Essas motos semi-novas que estão aqui na loja, Manuel. Nós pegamos elas à base de troca quando a gente vai comprar uma nova. Para que essas motos possam entrar aqui, a concessionária segue um procedimento. Qual que é esse? A gente exige uma vistoria cautelar. Então, uma empresa credenciada, que ela vem, aqui ela faz uma vistoria atestando a procedência da moto. Que essa moto não tenha passagem de leilão, tanto leilão de financeira, quanto leilão de seguradora. Então, às vezes você vê moto rodando para a rua aí, moto recuperada de sinistro. Então, quanto a isso, nas nossas motos semi-novas você pode ficar tranquilo que são todas de procedência, tá? Essa daqui, ela é uma Tiger 900, a versão dela GT Pro, ela é 23, 23, tá? Ela está com 9 mil quilômetros, tá? Então, uma moto aí que nós vamos estar comercializando ela aí no valor de 66 mil reais. Ótimo, ótimo, ótimo. Uma moto que ela tem aí ainda mais um ano e meio de garantia. Tem mais um ano e meio de garantia ainda, tá? De fábrica, tá? De fábrica, tá? Isso, perfeito. Essa daqui, ela é uma versão Rally Pro, ela é 22, 22, está com 10 mil quilômetros, tá? Uma moto que ela tem de garantia até junho de 24, né? Então, nós temos aí de fábrica ainda aí mais quatro meses, né? De garantia. É uma moto que nós vamos estar comercializando ela aí hoje no valor de 64 mil. Ótimo, Gabriel. Então, pessoal, vocês viram aí? O Gabriel passou pra nós, fechou aqui com as duas semi-novas. Nós passamos pelas zero quilômetros, né? 23, 23 com desconto aí, com bônus aí de 5 mil. E é isso. Agora nós vamos fechar o vídeo e vamos pra mais uma atualização aqui de outras motos. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei, ó. Estamos aqui com duas Trinit, beleza? De cara a gente já viu uma diferença aqui na cor, né? Uma preta. Essa preta é preta mesmo, pessoal. Pode ver que não é fosco, não. É um preto... Metálico. O Gabriel não deixou eu errar, pessoal. Por isso que eu gosto dele aqui do meu lado, ó. Temos a preta e temos a cinza, ó. Então, essas aqui são as duas Trinit, novidades, beleza? Que tem aqui, ó. Eu vou mostrar um pouquinho mais do grafismo dela de longe. Pra vocês verem como que ela tá linda, pessoal. Essa preta aqui é versão 2024, né, Gabriel? Perfeito. Grafismo novo. Grafismo novo. Então, já tem aqui na loja essa Trinit, né? Versão 2024, né? Com grafismo novo. Essa aqui é a tradicional que a gente já tinha visto. Já existia esse grafismo. Mas vamos dar uma frisada nele também. Beleza? E vamos lá. Vamos ver. Vamos ver a parte técnica, pessoal. Isso aqui, ó. É uma 660, beleza? Ó. Isso aqui é a ficha técnica da moto. Dá uma paradinha aí pra vocês verem. Eu vou descer no preço, tá? Mas, ó. Tá aqui. O preço é esse da moto. Mas não... Não... Não se atente muito. Liga aí pro pessoal. Eu vou até deixar de novo aqui o contato, ó. Do pessoal da Trinit. Conversa com o Gabriel. Conversa com o Miguel. Conversa com eles. Eles vão estar te orientando. Podendo... Se for possível ajudá-los. A conquistar esse sonho. Eles estão aqui pra isso. Beleza? É isso aí. São duas motos. Maravilhosas. Essa preta, então, tá espetacular, pessoal. Olha que moto linda. Beleza? É isso aí, pessoal. Vídeozinho. Aqui tem elas pra teste, viu? Ah, é verdade. Obrigado. O Gabriel me lembrou. Você quer conhecer. Você quer conhecer. Quer andar, né? Ó o Gabrielzinho falando. Eu gosto quando ele fala. Lembrando que tem ela pra teste. Beleza. Tá bom? Você que quer conhecer. Sentir a motocicleta. Ver se ela te veste legal. Se é o que você tá buscando. A gente tem ela pra teste disponível. É isso aí, galera. O Gabrielzinho quase deixou passar nessa. Ainda bem que ele tava aqui. É isso aí, então, ó. Você quer vir fazer um teste ride? Dá um pulinho aqui na Triumph. Beleza? O pessoal vai te atender muito bem. Beleza? Mas o vídeozinho tá ficando grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou! 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 E aí